Legendas por TIAGO ANDERSON Na hora o que, João? Não deu pra ouvir nada Alguém não deu pra ouvir nada Alguém vai pegar o telhado aí? Ou não gasta? Eu vou, eu vou, eu vou Só assalte um bobo pra lá na frente Eu vou, eu vou indo, né Não sei como é que faz aqui Faz mais de um ano que eu não faço as coisas Tem como subir aqui, ó Tem como subir aqui Não, demora, demora Eu vou pegar a principal ali Vamos entrar todo mundo na principal Que pena ver o resto Sei lá Vibre O da, 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 da Da máscara amarela Será que o exército Tô fazendo um favor? Bota outra Fala aí Coloca outra roupa Tá ouvindo aí, João? Tô ouvindo Não, velho, o bagulho é o seguinte Ó, a gente roubou isso aqui, entendeu? Ah E eu quero que o governo mande aí Um helicóptero de resgate pra gente Entendeu? Senão vai ser sem massagem, velho A gente vai meter tiro aí Essa aí mesmo Tá com o refém aí, filho? Não, tem refém não Pô, e tu quer um helicóptero pra sair fora? É Tá ligado que isso aí O governo não vai liberar não, né? Ah, vê aí Faz a tua ligação aí Depois aparece aí A gente negocia de novo A ligação eu não faço Eu recebo E a que eu recebi Foi pra vir aqui Resolver o problema Vamos resolver esse problema? Todo mundo sair de boa aí Com a mão pra cima, ó? Não, pô É assim não tem como, velho O negócio de sair com a mão pra cima Não tem como, não Tá entendendo? O negócio é esse aí Ou tu traz o helicóptero Ou a gente vai meter bala Bora, filho Sai de boa, hein? Você tá conversando com a equipe tática aqui agora Não, mas a gente tá conversando aqui, pô Tu não quer desenrolar comigo, não? Tô trocando ideia, pô Desenrolar, pô Tô trocando ideia Você tá com o pessoal teu aí dentro Vocês estão sem refém Certo? Então se Você escolheu o pior O pior aí Você já tá ligado, tio Não vai ter conversa Então vai ser sem massagem, então? Impeda aí Vocês não vão sair, não Vamos lá Sai de boa aí todo mundo Que nós troca uma ideia aqui fora Não, vai ter ideia não, João Vai ter ideia não Vai ser no tiro mesmo, então Então fechou, então Saiam da visão Vai se iniciar, hein? Lembrando, tem... A entrada... Na entrada da direita Já tem um indivíduo ali, viu? Cautela, então Pô, Chivo A gente vai entrar no banco agora Ou vai procurar se tem indivíduo fora? Era pra ter gente lá do outro lado da porta, ó Dá uma verificada fora Pode dar uma verificada aí Cautela ou não passar na entrada aí Pra não tomar tiro... Tiro aí 30 segundos aí Será sem esquecimento de proporcionar Vou verificar, verifica, volta logo Pode verificar, pode verificar É sem novidade Tira a roupa do exército, cara Tem um indivíduo no quarto à esquerda Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser E você tá indo? Ai meu Deus Pegou quanto de dinheiro aí? Só pra ganhar a casa. É, podia ir lá fora também, mas agora é tarde demais. Começou. Ninguém pensou em ir lá fora. Eu também acordei, deitei meia hora. Aí chega a Lívia gritando no meu PV. Tem um indivíduo na parte da direita. Ó, tô escutando a causa deles aqui. Que tem na direita. Os deles, né? Óbvio. Na porta, na porta, aqui na esquerda. A porta é de madeira lá atrás. Aparentemente, em cima da galeria é new. Vamos descer agora. Não, é de AK. Eu dei AK pra ele. Alô, alô, tá viu? Alô, alô, tá viu? Aparentemente, todos os indivíduos são gráficos. Ali, AK pra sempre. Positivo. Um abatido. Direita e esquerda. Galpão abatido. Tem um dentro dessa porta de madeira aí. Na direita, por baixo. Sebe colher para tudo aí. Tchau. Cautela com munição. Ai caralho, acertei. Tchau. 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 Vamos lá. A porta é blindada? Eu não. Acho que é sim. O que é o Exército? Que é bandido de... Comprei esse uniforme na Shopping e veio com 50 dias, pô. Ainda veio com o símbolo da Nike no Exército. Bora, tio. Bora. Bora, porra. Troca a tira aí, porra. Bora, bora. Bota a cara. Bota a cara, bota a cara, bota a cara. Treme não. Você não treme não. Espera aí, mas que tá com medo de botar a cara. Caramba. Tem um bem aqui na minha esquerda, velho. Eu sei onde que tá a tua esquerda, né? Se o que tá no canto da porta abrir essa porta aí, eu consegui pegar ele. Não, 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 não. E agora? Quer entrar? Aí. Aí teria que pegar o que tá sozinho na esquerda e eu pegar os da direita, que eu começo a me dizer. Vamo lá então? Eu corro primeiro e tento pegar o da esquerda. Só que tem que abrir junto aí, senão os cara vão fazer 3x1 em mim. Vamo lá? Vambora então. Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá? Obrigado.